Salve galera, droidezera, aqui me fala o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android. No vídeo de hoje vamos conferir um game chamado Labyrinth Legends. Pra quem não sabe, esse game não foi lançado agora, ele foi lançado na nossa Play Store, beirando ali o final do ano passado. Como vocês podem ver, o game é bonito demais, cara. Logo na cidade inicial a gente consegue ver que é um game bem colorido. Seu design é todo em pixel art, cara, o que traz uma nostalgia dos games retrô. E logo de início, vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal, a gente tem um NPC onde pode trocar a skin do nosso personagem principal. De cara a gente tem essa aqui gratuita e tem outras duas ali que a gente pode comprar com moeda que pega em missões. Olha só que bacana, galera. E é claro, o grande destaque do game, sem dúvidas, é o gameplay. Apesar dele parecer um game bobinho, com esse visual retrô, a jogabilidade dele é insana demais, cara. Aquela pegada action RPG bem puxado pro hack and slash mesmo. Outro ponto positivo são as fases, que na minha opinião acabam sendo bem satisfatórias. Ao contrário de muitos games que tem fases curtas, nesse game aqui, além de toda ação que você vai encontrar pelo caminho, No geral, você acaba levando cerca de 15 a 20 minutos pra explorar todo o conteúdo da fase. Então dá pra você curtir bastante o gameplay. Jogabilidade, como vocês podem ver, é bem rápida e fluida. A gente tem bastante agilidade pra utilizar os comandos, que por sinal, funcionam muito bem. De início, a gente tem duas armas, como vocês podem ver. O arco ajuda muito, principalmente pra iniciar o combate a longa distância e até mesmo pra você não chamar muitos mobs de uma vez. A espada, por sua vez, pro combate corpo a corpo, não pode faltar. Além disso, a gente ainda tem dois slots que a gente vai poder completar com futuros equipamentos que a gente for pegando no game. E isso inclui também magia, tá galera? Então quem curte jogar com o mago pra soltar raios e bolas de fogo, pode ficar tranquilo. Por último, vou mostrar aqui a defesa. A gente também pode defender, porém, a gente gasta uma barra de mana quando defende. Exceto se você ligar a defesa no exato momento em que for atacado. Aí você não vai gastar mana. Porém, isso aí exige muita precisão e agilidade. No geral, o gameplay desse jogo é assim. Ele exige mesmo que você tenha muita agilidade, faça combos rápidos, se movimente. E isso me conquistou, cara. Eu achei fantástico o jogo com essa pegada. Ainda mais com esse visual retrô bonitão. Bom, galera. Agora que eu já expliquei tudo pra vocês, deixa eu me concentrar um pouquinho mais aqui no jogo. Porque eu já tô dando mole de bobeira, né? Fui encurralado ali, poderia ter defendido. Mas, enfim. Quando a gente elimina o mob, que é o guardião da chave, aí libera esse portal pra gente atravessar pro próximo andar. Cada andar sempre é bem grande, tem bastante coisa pra explorar. Então, vocês vão ver no geral, né? Quanto tempo eu vou levar pra chegar no mestre aí, cara. Realmente, as fases são grandes. Isso é uma coisa muito legal nesse game. Bora lá, ó. Pegar esse slime aqui. Porque eles são safados, ó. Fica tudo escondido, ó. Tudo no matinho, ó. Tá vendo? Eles acham que eles são malandros. Mano, esse arco ajuda demais, velho. Na moral. Ó. Beleza. Deixa eu dar uma ruxada aqui. Eu ia já pegar o baú, mas ele já veio, ó. Inclusive, ó. O guardião da chave tá aqui já, ó. Beleza. E ele até leva o mais alto. Ele leva o 4, safado. Nossa, velho. Eu pensei que ele ia morrer, cara. Dei mole. Mas tá de boa também. Mas sempre bom cortar essas coisinhas todas, porque, sei lá, pode ter alguma moeda escondida. Viu? Tinha. Então é muito importante a gente coletar essas moedas todas. Porque futuramente a gente vai precisar, né? Pra comprar os equipamentos. Tem muito equipamento legal pra gente pegar num jogo. Outra coisa, galera, que eu já ia esquecendo de falar, é que essas dungeons, elas são procedurais. Ou seja, se eu completar essa fase aqui, e depois eu quiser voltar, as coisas não serão mais as mesmas. Não estarão mais nos mesmos lugares. Então isso é muito bacana, porque, por exemplo, se você quiser repetir uma fase pra farmar XP, por exemplo, você vai voltar aqui e não vai saber já onde está tudo. As coisas vão ter mudado. Então, eu gosto disso, né? É uma coisa a ser valorizada. Deixa eu só eu limpar aqui. Aí eu vou ali em cima, né? Que eu acho que aqui em cima é o último lugarzinho pra gente ir pro próximo andar. Legal desse arco, ó. Que dá pra lurar aqui, ó. Tá vendo? O mob, ó. Aí você vai pegando de um em um. Tá vendo? Exceto quando você se emociona e chama dois, né? Igual eu fiz agora. Mas, enfim, né? Dá pra... Dois ainda tá bom. O ruim tivesse chamado todos, né? Peguei já o equipamento. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada nesses equipamentos que eu tô pegando. Pra ver se dá pra equipar alguma coisa. É... Gostei disso aqui, ó, galera. A flecha, ó. Vai ficando tudo agarrada no bicho, cara. Muito maneiro. Gostei. Então, ó. Finalizei aqui. Bora, então, avançar lá pro próximo andar. Ver o que nos aguarda. Tá, por aqui nada. Ó, tem um bichão aqui já, ó. Toma. Toma, hein. Beleza. Eu tenho que pegar a vida, mano. Falando em vida, galera. Ih, pera aí, rapidinho. Caraca, bicho doido aqui, velho. Sai. Caraca, velho. Que bicho é esse? Sai. Mano, o bicho é muito chato, hein. E rápido, maluco. Olha isso. Sai, cara. Caraca, que goble é esse, velho? Mano, o bicho tá cheio de flecha já. Sai, cara. O bicho não morre, mano. Tá doido. O bicho é resistente, cara. Eu tinha falado, né, que eu precisava de vida. Acabei perdendo mais. É... Esse pote azul ali, galera. Tá vendo? Em cima ali dos meus comandos de ataque. Aqui o dali é vida, tá? Vai recuperar uma porcentagem da vida. Mas eu recomendo, cara, vocês guardarem pro mestre, tá? Porque eu acho que esse item não se farma pelo mapa. E você não sabe se o mestre vai ser apelão. Então, tipo, se você gastar antes do mestre, pode não ser uma boa ideia. Então, assim, se eu ficar muito no sal mesmo, cara, eu vou guardar esse troço, velho. Sério. Aqui tem que entrar devagar, filho. Porque, ó, tá vindo só de dois agora, malandrinho. Beleza. Vem, 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 vem. Caraca! Viu, galera? Defendi na hora certa, igual eu falei pra vocês. E a barra de mana não desceu. Mas é muito difícil, mano, fazer essa defesa. Sério. Assim, é porque eu não peguei o jeito ainda, né? Tudo é jeito. Tudo é jeito, rapaziada. Ó, sempre vindo lorando primeiro, ó. Nossa, velho. Eu tô me cercando. Ai! Boa, consegui matar. Eu ia me cercar, velho. Ia dar muito ruim. Eu puxei a defesa na hora errada. Eu tentei defender certo, viu? Deu ruim. É, galera. Eu não sei, não. Eu tô achando que eu vou ter que quebrar meus próprios ensinamentos samurai e usar a vida, mano. Porque tá ficando muito rolado. Olha isso, mano. Ainda tem dois bichos daquele vermelho, cara. Eu vou usar a vida, velho. Depois isso vai me custar caro. Mas eu recomendo vocês não usarem, tá? Então vamos lá, mano. Ah, esse bicho é muito chato. Vai, vai, vai. Ele é rápido, cara. Eu tenho que pegar o time dele, ó. Cara, olha a lapada que ele me deu. Foi muita vida. Ah, não, mano. Caraca, moleque. Vou puxar aquele dali, velho. Seja o que Deus quiser. Mano, que gobre chato, velho. Ó. Ah, não. Pô, errei, cara. Não acredito. Caraca, velho. Vou morrer. Meu Deus. Rapaz, se eu não tivesse usado a vida, eu já teria morrido, né, rapaziada? Então, parece que valeu a pena ter usado. Mas não sei. Vamos ver até onde eu vou durar. Não sei como é que vai ser. Ó, galera. Os equipamentos que eu peguei, ó. Vou equipar aqui, tá? Essa roupa aqui, ó. É mais forte. A gente clica nela e clica na atual. Vou mostrar com vocês, ó. Tá vendo? Aí troca. Ah, deixa eu ver se tem alguma outra coisa mais forte. É, eu acho que tem um arco. Acho que o arco, né? Deixa eu ver. Tem esse arco ali, ó. É, não é necessariamente forte, não. Esse aqui também não é forte. Esse aqui também não. É, por enquanto, eu vou ficar só assim mesmo, cara. Vamos lá, né? Só a roupa que era boa. Cara, outro bicho vermelhão desse, velho. Cara, esses goblins. Na moral, que goblins miseráveis, velho. Caraca. E assim, outra coisa legal do jogo, né, mano? Nível de dificuldade, bom, né, cara? Tem esse bicho aí, ó. Miserável aí. Enchendo o saco. Beleza. Vamos lá. Não sei nem se eu vou chegar no mestre, mano. Vamos ver. Tomara, né, velho? Oita, caramba! Dei de cara com dois, filho. Mano, esse goblins corre muito, velho. Caraca. Eu tô tentando dar a defesa do time. Errei. Mas ele também não bateu. Caraca, moleque. Vai, vai. 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 Boa. É, filhão. Manda vida, jogo. Pelo amor de Deus, manda vida. Caraca. Esses bichos aqui são mais tranquilos. Boa. Mandou vida. Isso é demais. Ih, mano. É o goblins que tá com a chave. Ele deve ser fortão. Ele deve ser level 5 ou 6, mano. Caramba, velho. Mara que tenha vida com esse lado de cá, velho. Ih, fui cercado de mocego. Sai. Beleza. Bora, 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 bora. Olha o slime ali escondido, velho. Que safada. Aí tu vai ali explorando, você mete a cara, filho. E ele vai lá e cola em você. É, rapaziada. Tá fogo, hein, mano. Preciso de vida, cara. Manda vida aí, bicho. Uh. Mandou. Beleza. Não é uma Brastemp, não. Eu devo estar com 40%. Mas vamos lá, né. Level 6, mano, o goblins. Caraca, moleque. Cachorro. Ó. Peguei o time dele, cara. Agora já era, mano. Ó. Já era, hein, goblins. Uh. Caraca, moleque. Escapei por pouco. Muito bom, mano. Subi até de level, cara. Foi lindo isso. É a moral, mano. Nunca duvidei, mano. De mim, dos meus talentos. Nunca, nunca. Vai, vai. Boa. Manda vida aí, ô mocego. Tomara que tenha vida nesse baú, hein, rapaziada. É, a mana, ela recupera... Acho que é batendo, cara. Não sei se é batendo. Ih, caraca. O bicho veio aqui, mano. Já veio na seca, filho. Ele vem já igual um tarado. Não posso levar hit dele. Ele bate muito pesado, esse bicho, cara. Bicho todo desgovernado, né. Peguei mais equipamento, hein, galera. Fica na hora de eu já dar uma mexida, será? Beleza, hein. Ó, bastante bicho aqui em cima, velho. Level 5 já, um bichão, hein. Beleza. Caraca, não dá não pra botar cara, não, filho. Ó como é que vem. Arrasante. Beleza. Olha que eu pegar, mano. Uma bola de fogo, filho. Caraca, vocês vão passar muito mal, mano. Na moral. Pode escrever isso, hein, bicho. Beleza. Opa! Ah, tô pegando muita arma, velho. Já, já eu vou dar uma olhada. Beleza. Manda a vida nesse baú, manda, pelo amor de Deus. Pô, sério? Ah, foi 14 coins, não foi um só, né. Beleza. Ó o bicho ali, velho. Bicho miserável. Só assim, mano, ó. Ó. Ai, droga. Era pra dar duas flechadas, eu errei, mano. Dei mole. Acabou, hein. Boa. Vocês viram o negocinho verde que eu ganhei, galera? Aquele negocinho ali é pra pegar aquelas skins lá que tem que comprar. A gente vai ganhando tudo aqui, mano. Muito legal. Muito bicho, velho. Caraca. Ó. Eu pensei que era o... O... Bob, velho. O bicho vai... Eles seguem bolado, filho. Esse negócio do roxo, galera, que eu tô deixando pra trás... É... Mana, tá? Véio. Um bumerangue aqui de quatro estrelas, mano. Vou jogar alguma coisa fora, filho. Aqui, ó. Ganhei isso aqui, né. Faltou equipar. Mano, escolhi isso aqui, ó. Sei lá. Pera aí. Deixa eu ver. Isso aqui, mano. Isso aqui eu vou jogar fora. Pronto. Resolvi. Agora, pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, né, velho. Olha o bicho, velho. Caraca. Eu vou botar no lugar do arco pra ver, mano. A shuriken, velho. Gigante, mano. Caraca. Olha isso, moleque. Caraca, muito maneiro. Ô, caramba. Baú de perna, velho. Que isso, cara? Mano, o bicho tava correndo. Eu pensei que ele vinha em mim. Ele fugiu. Como assim, Brasil? Ah, sério, velho? Cara, eu tinha que ter matado ele, velho. O bicho fugiu. Caraca. Aí, na moral, vai ser ruim de me aturar agora. Olha isso. Dá pra jogar vários. E o bagulho bate indo e voltando, mano. Cara, agora eu tô apelão. Caraca. Olha isso. Ó, bota a cara. Vem. Só tenta, filho. Ó. Enchi a vida toda já, moleque. Caiu, bichão. Olha ele aí, ó. Vai tomar hino e vai tomar voltando, ó. Ó. Toma hino. Toma voltando. Agora vai ficar muito ruim pra ele, velho. Agora eu gostei pra caramba, velho. Na moral. Deixa eu liberar um espaço aqui. Vou jogar esse... Deixa eu ver. Vou jogar esse arco por fora. Pra pegar aquela espada nova. Ó. Eu vou jogar esse aqui também, porque eu tenho outro lá que é melhor. Por enquanto, eu acho que tá de boa. Deixa eu ver aqui. Essa espada aqui é melhor do que a atual. Vamos botar ela. Tem uma lança ali, cara. Mas, por enquanto, eu vou ficar assim, tá? Opa. O bicho aqui, ó. Da chave. Olha isso, mano. Caraca, esse bumerangue é muito bom, velho. Mano, eu curti muito essa arma, hein. Ó. Caraca, tem três, filho. Três bichos loucos. Olha, olha. Só veio dois. Mas tá bom. Ah, mano. Pô, eu agarrei ali, velho. Pô, mano. Que burrice, velho. Mas aí, deu pra ver que ficou bem mais fácil de matar eles, né? Porque, tipo, o bagulho bate indo e voltando, cara. Então, ajuda pra caramba. Olha isso. Ó. Ih, ganhei até agora. Liberei conquista. Caraca, moleque. Eu tô muito louco. Agora eu vi vantagem, mano. Ó, vai entender nada, ó. Sai nem do canto, filho. Agora eu tô preparado, mano. Véi, cadê o boss, mano? Tô jogando há um tempão já, mano. Aqui, ó. Caraca, moleque. Bicho doido. Mano, é um goblin maníaco. Caraca, ô. O bicho faz de tudo, vô. Tô rodopindo, taca pedra. O bicho é louco. Sai, doido. Caraca, ô. Que loucura, velho. Ai, demônio. Caraca, defendi na hora... Quer dizer, não foi na hora certa que gastou mana, né? Mas, tipo assim, consegui defender. O importante é isso, velho. Caraca. Nossa, mano. Toma. Vai segurando, filho. Até que eu tô escapelando ele bem, velho. Vai metade do life dele. Eu não levei uma lapada ainda. Uou. Ah, não foi só falar. Caraca, mano. Sai, 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 sai. Ah, mano. Pô. Ah, mano. Pô, tá de sacanagem, velho. Tava indo bem, zão. Do nada, eu comecei a apanhar direto. Ih, agora ele tá mudando, hein. Ele tá girando, andando. Ai, me lasquei. Caraca. Ele tá girando, andando, velho. E, ó. Ele taca duas pedras também, ó. Caraca, o bicho... Ih, opa. O padrão dele mudou, mané. Caraca, loucura. Não sei se eu ganho mais, não. Pô, achei que tava fácil, mano. Tava fácil, não, velho. Ih, ele bate... Ih, tudo ele aumentou. Ele bate três vezes. Pô, na hora que eu tava pegando o jeito, velho. Boa. Ai, meu Deus. Toma. Eu tava na vantagem do caramba. Do nada, o jogo virou. Ai, meu Deus do céu. Toma. Você aprendeu a não ficar pelado no meio do jogo. Caraca, será que eu ainda ganho, rapaziada? Ai, quase que eu acolto a cima dele, sem querer. Sai, 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 sai. Nossa, velho. Tem que tomar cuidado pra eu não me encurralar, tá ligado? Mano, acho que dá ainda, hein. Ó, enche ele, ó. Vaza. Enche ele de novo. Vai, vai, vai. Ai, não, não, não. Vai, 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 vai. Agora foi. Caraca, velho. Que da hora, mano. Realmente eu pensei que não ia dar, cara. O jogo é muito maneiro. Recomendo demais pra vocês jogarem, cara. Lembrando que é um jogo super leve, offline, com gameplay muito divertido. Espero que tenham curtido esse review. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!